A gêmea icônica venceu. Eu gostaria de dizer tantas coisas. Primeiro, muito obrigado a mim. Depois, muito obrigado a todas as pessoas que algum dia já me deram algum tipo de força. Regiane Miranda, minha rainha icônica. Dona Glaucia, meus amigos do beco. Eu preciso dizer que nesse país existe, sim, a maldade, o preconceito, a homofobia. Mas existe também o amor, a solidariedade e a empatia. Então, meu amor, quando esses sentimentos se unem, tão nobres, é mágico. O que é uma pessoa ou outra falando mal de mim quando 130 milhões de pessoas me amam? Ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. E eu sou a rainha do povo, isso é revolucionário!